Música Fala galera, no videozinho de hoje vamos falar pra vocês agora de The Witcher, a segunda temporada, né Xará? Devidamente maratonada pela gente aqui, né? No desespero, tipo ó, saiu ontem, maratonada pra amanhã, vambora. Agora é aquilo, quando é um negócio que você assiste com gosto, nem dói, né? Foram oito horinhas ali, fáceis de assistir, tá? Achei ela meio morninha e tudo mais, mas vou falar isso pra vocês aqui no decorrer do vídeo, tá? A galera aqui é de casa, sabe que a gente tá cobrindo The Witcher aí, falamos da animação e tudo mais, tá? E você que tava por aí, pelo YouTube, pelo Instagram, falou E aqui o Cinefis tá falando do The Witcher sem spoiler, poxa, que bacana, né? Já que você chegou aqui no vídeo do Cinefis, cara, eu vou te pedir um negócio, ó, deixa o joinha aí pro vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se inscreveu, é automático, já vai ali e ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinefis nós temos vídeos e novidades, ó, todos os dias. Beleza? Enfim, fomos cozinhados, né? Desde a primeira temporada. Pandemia, o Caramacota. Aí saiu aquela pérola, né? Que a gente não dava muito, a gente falou, poxa, será que essa animação vai ser legal? Se você ainda não assistiu Lenda do Lobo, veja, veja por quê. Nós já descobrimos que ele é parte integrante da história. Ele é um prelúdio da série. Exatamente, tá? Outra coisa, não é spoiler, eu acho que eu posso falar, né, Chará? Ele é citado na segunda temporada. Tem referências, é. Então quer dizer, já serve como obra. Você fala, ah, ó, é até isso, tá? E vem mais coisa por aí. Vou deixar pro Chará falar isso aí na parte dele, tá? O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Não tem como falar da segunda, né, Chará? Tem como falar da primeira. Como é que termina lá a primeira, né? A Frígila lá e a coitada da Yennefer, né, estão lá, não sabem se uma tá capturando a outra, quem é que tá capturado, a outra tacou fogo lá nos soldados todos, não sei o quê, e estão ferrados. E o Geraldo de Rívia finalmente encontra o destino dele, que é a Ciri, né, a Cirila. A princesa de não sei o quê lá, lá, que eu nunca... Esses problemas, né? Tem gente que tem uma facilidade pra esse tipo de coisa, Chará? Claro, já falamos isso aqui também. Tem a galera que acompanha os livros e os jogos, sabem muito mais do que a gente. Já deixamos aqui bem claro que nós somos fãs dessa mídia aí, tá? E esta mídia está entregando um trabalho muito bacana, tá? Cada vez mais, parece que o seu Henry Campbell é um bruxo de verdade, tá? Ele é aquele sujeito ali. E o seguinte, a história toda é, né, o Geraldo precisa, né, se reforçar, né, voltar, né, às orixas. Que ele tá, olha ali, o que ele apanhou e o que ele bateu, né, na primeira temporada, não tá no gibi, beleza? Então ele vai lá pra Caia Morta, onde ele encontra com o Vicemi, né? Lembra que eu falei da animação? Então, é isso aí, tá? O cara que treinou ele. Exatamente, tá? Ele chega lá pra encontrar os outros bruxos e tudo mais, tá, né, né? Óbvio, todas as cenas de porção são sensacionais. Essa aí. E a gente falava, né, porra, dessa venda, um pouco. É o que a Yenifer fala, pô, o que o bruxo sabe fazer? O bruxo sabe fazer porção, irmão, tá? Aí o que eu achei bacana, que tem a diferenciação do bruxo, do mago, né? Isso ficou muito claro ali, pra quem gosta, né, do sistema de fantasia. É que os bruxos são mutantes, né? Exatamente, né? O bruxo ali dá espadada, ele tem magia própria, tá? Ele não precisa conjurar a coisa pra fazer, entendeu? Cara, isso tá muito maneiro. Claro, com todo esse problema, né, dos principais, ainda tem toda uma intriga da coisa dos reinos, né? O problema lá com os elfos e a coisa lá da corte, né, dos reinados lá, que é como se fosse os caras que julgam. Tipo, ó, agora nós vamos lutar o reino tal contra o reino tal, vai casar não sei quem, com a fila de não sei o que lá. Tem toda essa intriga política que a galera que acompanha o livro sabe muito mais do que a gente, tá? Não tô dizendo que eu tô assistindo ali a série só pra aviação, porradaria e ver o Geralt lançando magia. Claro que eu tô, tá? Mas eu também gosto da historinha. E o desenrolar dela é bacana. Foi o que eu falei. Como você tá acostumado com a pancadaria, tu fala, poxa, ia ter pancadaria agora pra fazer esse papinho aí? Podia, mas a série é bem dosada. Foi a parte que eu falei que eu achei um pouquinho morna, tá? Tinha horas ali que eu falei, pô, agora dá pra ocupar ou quebrar? Aí não quebra, fica só no... Enfim, tá? Acredito que estão guardando também um pouquinho pra próxima temporada, que vem aí, né? Ela já termina em aberto, tá? Isso aí é um fato que ela termina em aberto, tá? Então, acabou de maratonar a segunda temporada? Você não viu a animação? Corre pra ver a animação e tem mais um negocinho pra falar, tá? E outra coisa, o pessoal perguntou. Ô, e o bardo? E o bardo? Olha, tem o bardo, tá? Coitado do bardo, sofre pra caramba também. Nessas que sofre muito mais do que na primeira temporada. Tá maneiro. Ele tenta emplacar mais umas duas músicas lá. Não chega igual o trocado pro seu bruxo, mas ele emplata umas musiquinhas lá, né? Ah, e quando eu acabei de assistir, tem lá o making-off, né? Que a diretora falou, poxa, o bardo fica só nos livros, a gente nem... Mas o personagem teve tanto carisma, né? Quem é que faz o bardo, Xará? É o Jerry Batty. Então, o cara teve um carisma danado. Ela falou, não, mantém ele na série aí que tá até legal, tá? Realmente, a participação dele é engraçada. Acho que é pra ser engraçado. Ele é meio que o alívio da parada ali, tá? E o ator é bem, bem assim, versátil. E dá pra ver que nas cenas da música e tudo mais, o cara conseguiu arrebentar do jeito dele, tá? Enfim, eu acho que manteve o nível, né? Tem os embates, tem as criaturas, tem os porquês. Pô, aquela primeira criatura que ele sai na porrada, então é sensacional, tá? E explica, e também tem a referência dela na animação, tá? Eu achei tão boa quanto a primeira. Não me surpreendeu a mais, tá? E nem negativo, tá? Tá assim, ó, na mesma linha. E eu espero que a terceira seja tão boa quanto e que venha mais rapidinho, que não seja atrapalhada por pandemia e tudo mais, tá? Eu achei, assim, ó, ponto positivo. Valeu pra acompanhar aí o bruxão aí, as aventuras dele. E tu, Xará, fala pra galera aí. Gostei, por sinal, curti mais do que a primeira temporada. É o simples fato de não te deixar confuso com três linhas temporais. Ah, verdade. Você lembra que teve essa confusão na primeira temporada? Você tem o passado, você tem, mostra um pouquinho do futuro ali, o presente. Você fica meio, até você se achar, demora um pouquinho. Uma coisa da Cirila, né? Vai, volta. Essa segunda temporada, ela é linear, vamos dizer assim, tá? Você tem alguns flashbacks bem bacanas, tá? Fora isso, você, cara, você não... Isso agora é passado? É. Não, tá? Seguindo ali a risca, os personagens se encontraram, né? Vamos dizer assim, no final da primeira temporada. Essa segunda, você vê o Guiardino indo pra carimor, né? É. Pra o quê? Pra treinar, recarregar as baterias e treinar a Cirila, tá? Que tem um visual do cacete lá, né? Cara, aquele lugar é igual ao jogo. Agora, eu vou dizer o seguinte. Cara, a mulher... É... A grosso modo, é o Harry Potter para adultos, bicho. É. Boa comparação. Bruxos, é. Eu assisti assim, eu falei, cara, a molecada baba com o Harry Potter, né? É um negócio tão que eu achei assim... Que nem lança magia, é. Por favor, tá? Nós estamos mais assim, vamos dizer... É... Juvenil. Juvenil. Não deixa de ser juvenil. Porra, quer ver uma parada de bruxo, paduto, cara? Paduto, né? É, vai ver. Assiste The Week. E economizaram na pouca vergonha dessa vez, né? É, dessa vez tem menos. Tem no Dez, tem no Dez, mas não tem... Não, deram menos diminuída. Diminuiu. Mesmo também porque o Gerald com a Jennifer não tão muito bem, né? É, não, não tava muito bem, então você não vai ter... Vocês vão ver isso aí no decorrer da história. Tá. O elenco tá bacana, tá? É o que eu falei pra ele antes do vídeo, eu achei que o barro do Nessa Temporada tava bem meio... Bem mordo, né? Eu vou botar ele ali, só pra... Eu descobri vendo o making of. É, até porque ele não tem tempo de tela com o Gerald, nem mesmo. É, dessa vez. Praticamente, então... O embate legal dos dois, né? Isso aí. Porra, são oito episódios, né? É de 50 episódios, né? Cara, fotografia bacana, os efeitos especiais. Não economizaram nada, assim como na primeira temporada também, tá? A questão das poções. Tem muito mais uso. Ah, dessa vez, tá? Você tem muito mais bruxos, tá? Isso foi muito legal de ser mostrado. O treinamento. É... Você sabe mais um pouco ali do passado. O primeiro dos magos também, né? Dos outros, é dos pessoalmente geral. Como é que tá todo mundo inserido? Tem o Vezemir. Você tem a Sig, você sabe um pouquinho mais sobre o passado dela, tá? A Yennefer. Acho que não tinha mais o que saber também, né? Agora, a treta com os elfos. Porra, que tem essa linha pesada no final. Tem, ô, rapá. Tem uma que você fica assim, ah, vai acontecer ou não vai? Cara, eu tenho um negócio que acontece e desencadeia uma outra aqui. Desencadeia um problemão, né? Eu quando vejo, falo, porra, cruel, né, Chaga? Cruel. Você não vai ver isso nos filmes do Harry Potter. É, os elfos ali são bombados, viu, galera? Não são bonsigos, não, tá? Eles estão meio baleados, assim, que eles estão meio divididos. Mas, cara, no quesito vamos ser ruins na temporada, chegou num ponto aí que você fala, porra, ninguém rebate eles. Henrique Eve, você não tem o que falar do cara no papel. O cara tá ótimo, gente. Tem gente que não curte o cara. Eu curto ele tanto como Superman, como curti ele no Missão Impossível, porradeiro. E ele como Geralt tá muito bacana, tá? Até o Kim Budinia, que faz o Vezemir. Tá legal, só que, é. Só que é o que ele falou aqui. É uma versão mais velha, né? Pô, na animação, o Vizemir é o cara. É, você vê ele no auge ali também, né? Aí você tá vendo ele agora, sei lá, 30 anos depois. Já tá a coroa, né? E tá a coroa, e tá ali, é meio que o Obi-Wan Kenobi, né, na parada. Tá. O lance dos poderes dos magos. A diferença dos poderes de magos, eu fiquei também na hora que eu parei pra pensar. Cara, mago e bruxo, né? Olha, como é que é o negócio aí. É um bruxo, é um mago, a diferença ali você é nítida, tá? A Anya Chalotra, que faz a Yennefer, entrega como no primeiro. Agora, pra mim, a Freya Allan, que faz a Ciri. Pô, se destacou bem. Desenvolveu bem agora, agora desenvolveu o papel dela de vez. É, você tem ali as histórias correndo em paralelo. Você tem o treinamento dela com o Geralt, né, que assume o papel de paradista. Pô, ele é o pai que eu não tive, né? Você tem a Yennefer, que, vamos dizer assim, está numa missão, né? A gente não pode falar que é. Ela tem um problemão pra resolver. Ponto, não podemos passar daqui, tá? E você tem o problema com os elfos, tem toda uma intriga por trás. E os reinados também. É, tem o Cavaleiro Negro, que volta lá da primeira temporada, aquele lá, que tentou sequestrar a Ciri no começo. Tem um papel bacana também nessa temporada, tá? Ah, e lembrando, a cena pós... Isso, eu queria que você falasse. Tá? Não é uma cena pós, é simplesmente o trailer da nova série The Witcher Blood Origins, que aqui acho que ficou The Witcher Origins, tá? Que vai falar que você é o primeiro mago. Cara, é um trailerzinho bem bacana, mostra aqui a produção... Já se cruando, né? É. Mantenha o nível, é uma série spin-off. E tem a... Tem a Michelle Yeoh, tá? Acho que se não me engano como uma elfa, cara. Acho que ela está destacada ali. Tá, ela vai ser um dos personagens centrais dessa série, tá? Spin-off, como eu disse, vai mostrar, acho que é o primeiro bruxo. Então, a produção está num nível muito bacana, assim como na série principal. Verdade. Pô, você já tem um longa animado, quer dizer, esse universo The Witcher só está esplendendo. Vai longe, ó. A gente ainda não teve a confirmação da terceira, mas com o gancho... Poxa, como você já sabe dos livros e dos jogos, então não tem como não ter a terceira, né? Nossa, Netflix, não, porque também você tem o tal Bob e Bob, né? Poxa, gastaram uma grana, né? E aí, ó, não, a gente não quer, acabou, não foi o que a gente esperava, pum. Mas eu acho que o The Witcher tem mais público. O The Witcher tem mais público, vamos dizer assim, né? Que já pega a galera do game, a galera do livro, né? Pô, isso em live action e em anime só engrandece o conteúdo, tá? Eu achei bem bacana, acho que não tem mais nada para acrescentar. Trilha sonora é legal. Verdade. O elenco dá bem. Maquiagem tá foda, tá? Efeitos visuais. Efeitos visuais também tão maneiros. Uma guia de fotografia. Não economizaram. Cara, pra mim, superior à primeira. Ah, e sim. E o plus é simplesmente você linear, você não ficar meio perdido na linha temporal, tá? E é isso. Você assistiu? Comenta aí se não assistiu, cara. Corre pra assistir porque a gente não deu spoiler aqui. Isso aí. E depois vem comentar. Beleza. Então, galera, já está no ar pela Netflix, tá? The Witcher, a segunda temporada. Assistiu? Vai assistir? Comenta com a gente aqui. Beleza? Verdade. Enfim, agradecendo a vocês sempre, que assiste a gente aqui até o final. Você, então, que é fã de todo esse universo The Witcher, gostou do videozinho e quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, o Nachara. Até a próxima. Quem é a Anya e quem é a Freya? Anya é a Yennefer, Freya é a Siri, Joey Betty é o Bardo e Kim Bodinia é o Vizimir. Que é bem bunda na série, né? Olha o que eu vou te falar. Velho. Legal que tem referência de maçã ali. Velho decreto ali, porra. Ah, que diz que tá bem fiel ao jogo. Os fãs tão se amarrando. Vai, 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 vai. Vamos lá. Will.